Aline Góes, não dava pra passar com a carreta e aí o motorista jogou a jamanta meio que pro rumo onde estavam os trabalhadores. Você acompanhou tudo no local, lá na Castelinho, na ponte sobre o Rio Pado. Sim, Rodrigo. E novas imagens do acidente foram liberadas. As imagens de uma das carretas envolvidas nesse engavetamento de veículos, carretas e caminhão. Ao todo foram dois veículos de passeio, um caminhão de pequeno porte e duas carretas. Então temos imagens de uma dessas carretas e nessas imagens é possível ver, perceber que o veículo da frente ele freia bruscamente e para tentar evitar a colisão o motorista vai para a pista da direita. Claro que essas imagens vão ajudar ainda mais nas investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Civil. A princípio, o que a gente tem de informações é que o Fiat Toro, o motorista, ele parou quando ele se deparou com as obras que estavam sendo realizadas ali na ponte do Rio Pardo. E na ponte, na rodovia ali, quem estavam realizando essas obras eram operários da concessionária que administra a rodovia. Então havia no local três operários. No momento do impacto dos veículos, do engavetamento, eles ficaram com medo e acabaram pulando da ponte, uma altura de cerca de 10 metros. Voltamos a atualizar então o estado de saúde desses operários. Dois deles continuam internados em estado grave no Hospital das Clínicas de Botucatu, na UTI. O outro operário, a gente informou já ao longo da semana, mas eu volto a afirmar, então o outro operário, ele morreu. O Gabriel da Silva Santos, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Também informamos aqui ao longo do Balanço Geral da Semana, que o motorista da Fiat Toro, ele tinha sido socorrido em estado grave. Pois bem, ele recebeu alta ontem e já está bem, já foi liberado para casa. Essas são as informações novas que nós temos referente a esse acidente, que aconteceu ali na João Hipólito Martins, a Castelinho, próximo ao quilômetro 11. Vale destacar, viu Rodrigo, que no dia do acidente, eu conversei com o policial rodoviário e ele informou que o local estava sim sinalizado. Mas, claro, tudo ainda vai passar por investigações. Volto com você!